4, 3, 2, 1 Bom galera, são 9 horas da manhã do dia 16 de março de 2014, domingo de sol, maravilhoso sol, aqui na reserva do Catonho Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 PUS AMOS LÁ FAZENDO TRILHA MOTO MENTE LEGAL PASSEI POR 2 OU 3 DELES VEM LÁ VAMO, EU QUER DIA PARA VOCÊ QUE VOCÊ QUE NÃO GOSTA DE CORRER NEM CAMINHAR ALÉM DE EMAGRECER FICAR COM A BARRIGA COM O CORPO ESTRUTURADO VOCÊ TÁ PERDENDO UMA GRANDE CHANÇA DE VIR ACOMPANHAR EU E MEU PAI A VER ESSA LINDAS MONTANHAS E FICAR AO AR DA NATUREZA MUITO OLHA O QUE VOCÊ ESTÁ PERDENDO MÃE PERDEU VALE A PENA ACORDAR CEDO PARA PODER VIM QUE EU E MEU PAI FIZEMOS 2 HORAS CORRENDO E CAMINHANDO EM MONTANHAS E VAMOS VOLTAR AGORA PARA CASA LÁ ONDE ELE ESTÁ DA PRA VER O 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 Acabando De Alcançar Mais um pico de uma montanha aqui Da reserva do Catonho Falta 10 minutos para meio dia Olha só Que visual lindo Aqui na reserva do Catonho Lugar show Para treino Trilha De montanha E recomendo Agora é hora de retornar para casa O 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